Olá pessoal, sou Alexandre Lourenço e estou aqui na cidade de Salgadinho. E hoje eu trago para você essa obra de arte, toda feita à mão, com a areia do rio Capibari. Nessa obra eu retratei um cenário do São João, que casa o trio nordestino, o triangueiro, o zabeiro e o sanfoneiro, onde vai ser representada a cultura do Nordeste. Nessa conclusão dessa obra, ela vai ser colocada em um restaurante da cidade de Surubim. Então quem quiser depois visitar Surubim, conhecer os quartos de recorso, que vai estar exposto no restaurante.